Bom dia! Eu resolvi fazer um vídeo sobre esse copo térmico que todo mundo conhece, né? Ele já tá um pouquinho velhinho, pode ver aqui pelo desgaste. Então, hoje ao lavar, eu percebi que aquela borracha que fica aqui, que veda, ela tava com umas manchas pretas. E aí eu fui mexer pra tentar limpar com palito de dente. E aí eu vi que saíram umas gosmas pretas e olha a cor do palito. Deixa eu ver se dá pra ver. Pronto. Então, essa pontinha preta aqui era o que eu tava tentando tirar da borracha. Então, como eu tenho dois copos, eu fui tentar limpar. E olha o que tem nessas borrachas da vedação interna. Esse aqui eu tô tentando tirar. O desse aqui eu já consegui tirar. E olha a nojeira. Gente, isso é um nojo. Eu já tava colocando ali na água sanitária. Eu vou ferver. E se não... E se não... Olha isso. Gente, que nojo. Né? Então, eu vou tentar limpar. Vou escaldar, jogar uma água quente pra ver se melhora. Senão, eu não vou mais usar esse copo, porque é uma nojeira. Olha isso. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tomem cuidado com esses copos. Que, olha, o que que sai dele. Né? Manter, procurar manter sempre limpo. Mas assim, é difícil, né? Porque a gente... Por exemplo, eu só tomo água nele. Então, vai manter limpo com a água? Não sei. Então, só pra passar esse vídeo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.